Há muito, muito tempo atrás, na cidade de Belém A profecia se cumpriu, entre nós nasceu o Rei Humilde nascimento, em uma mancha e dor está Não há lugar de honrar, para o Rei dos Reis pousar A história nos revela, a espera pelo Salvador Por um poderoso Rei, um grande governador Mas nosso Deus deixou sua glória E um ano se tornou, em forma de um menino A salvação pra nós chegou Eis o nosso Salvador Humilde Rei, conosco está Venho pra trazer ao mundo Amor, alegria e paz A história nos revela, a espera pelo Salvador Por um poderoso Rei, um grande governador Mas nosso Deus deixou sua glória E um ano se tornou, em forma de um menino A salvação pra nós chegou Amor, alegria e paz E um ano se tornou, em forma de um menino Amor, alegria e paz E um ano se tornou, em forma de um menino E um ano se tornou, em forma de um menino Alegria e paz Eis o nosso Salvador Humilde rei conosco está Venho pra trazer Ao mundo amor Alegria e paz Amor, alegria e paz Jesus 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 Seu nome é Vistir na paz Jesus Oh Seu nome é Oh 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 Oh